Alô galera, a persona que está com a gente, se mora, mais ou menos assim pra dar o rei da glória. Eita Jesus, ele é o mestre dos mestres, ele é o rei dos reis, e ele é o médico dos médicos. No meio da escuridão, um milagre aconteceu, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre aconteceu, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. A dor toda parecia perdida, e a dor não tinha mais fim, Jesus ressurgiu no caminho, e mostrou que a fé não tem fim. No meio da escuridão, um milagre aconteceu, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre aconteceu, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. E nas horas mais difíceis da vida, o milagre veio me encontrar, Jesus trouxe paz e cura, pra ser identificado. Nas horas mais difíceis da vida, o milagre veio ao encontro da minha pessoa, e trouxe paz e cura, para ser identificado. E me ensinou, a recomeçar, não importa, o quão impossível pareça. O milagre pode acontecer, basta você acreditar você, com toda certeza, que Jesus está pronto pra te atender. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. A esperança renascer, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. No meio da escuridão, um milagre vai acontecer, Jesus brilhou no coração, a esperança renascer. Luz que brilha, verdade sem igual O mal se dissipa diante da sua luz A luz de Jesus é a glória O fogo divino, queita glória Eita, aleluia, o Senhor é a presença aí Eita, glória, glória O fogo divino, poder de Jesus Liberta as almas Queima todo mal Sua força infinita Mais paz para as almas O fogo santo Reino celestial Guia-nos sempre com amor Sem igual Queima todo mal Queima todo mal Queima 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 toda dor Queima 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 Ele se queimou do mar Queima O fogo vem do céu O fogo vem do céu É a tensão de jovem Quando a escuridão Tenta prevalecer O fogo vem do céu Vem nos fortalecer Queima toda a sombra negra Do inimigo E traz brilho e luz Para as suas vidas Sua chama É a perna É pura fidelidade do Senhor Rei da glória O fogo vem do céu Vem nos fortalecer Luz que brilha Verdade Ser igual O fogo vem do céu 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 Eita, quero mandar um abraço para meu patrão João Alisson do Mistério E eu sei abençoado, menino Meu patrão João Alisson dos Mistérios Eita, glória Eita, bora mais um O amor sem fim, de Jesus me encontrou Nas asas da graça, do meu coração voou Seu amor, que é da dor Do mais profundo abismo, Jesus, meu Salvador Em ti, encontro o meu alívio Em ti, encontro o meu alívio Nos braços de você, Senhor Foi escolhido Por entre espinhos, ele caminhou Comigo, seu sangue me lavou Amor, derramado, por minha redenção Jesus, o Cordeiro, em quem encontro o perdão Amor, amor sem fim, de Jesus me encontrou Nas asas da graça, do meu coração voou Voou, voou Voou, voou No seu amor, me resgatou No mais profundo abismo, Jesus, meu Salvador Em ti, encontro o meu alívio Em ti, encontro o meu alívio Em ti, encontro o meu alívio Foi sofrer, foi sofrer Seu amor Me restaurou Me curou Me curou Me transformou Me transformou Aleluia Aleluia Jesus Jesus Emmanuel Jesus 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 Emmanuel Jesus Emmanuel Jesus Jesus É quem me Reforma Me transforma Me cura as minhas feridas Somente Jesus Somente Jesus Jesus Somente Jesus Nada pode parar Nada pode parar Esse amor Nada pode parar Nem separar Esse grande amor Nada pode parar Nada pode parar Nada pode parar Nada pode parar Separar Esse grande amor Me envolve E me faz um vencedor Jesus Jesus Rei da glória Somente Ele Faz todas as coisas Maravilhas Maravilhas Oh Em seus braços Eu encontro Abrigo e alívio Nos seus braços Eu encontro Abrigo e alívio Amor Amor sem fim Jesus Jesus me encontrou Nas asas da graça Meu coração No meu coração Ele levou Amor sem fim Jesus me encontrou Nas asas da graça Meu coração Teu amor Me resgatou Do mais profundo Do mais profundo abismo Jesus Me salvou Em ti Eu encontro Alívio Em ti Eu encontro Paz Em ti Eu encontro Lento Em ti Eu encontro Paz Eu encontro Eu encontro Eu encontro Eu encontro Paz Somente com Jesus Eu encontro Eu encontro Paz Eita Aleluia Jesus O salvador Nos na humanidade Sua graça é redentora, nossa verdade Em seu amor, me guardaremos salvação Jesus salvou o rei da redenção As trevas me brilhou com resplandor Seu sacrifício trouxe paz e amor Levou sobre si nossos pecados e dor Jesus salvou o rei da redenção Nossa esperança é do Senhor Jesus salvou o rei da redenção Nossa esperança é do Senhor Jesus salvou o rei da redenção Sua graça é redentora, nossa verdade Sua graça é redentora, nossa verdade Sua graça é redentora, nossa verdade